O que eu mais quero é te dar um beijo, no teu corpo acariciar O que eu mais quero é te dar um beijo, no teu corpo acariciar O que eu mais quero é te dar um beijo, no teu corpo acariciar O que eu mais quero é te dar um beijo, no teu corpo acariciar O que eu mais quero é te dar um beijo, no teu corpo acariciar O que eu mais quero é te dar um beijo